Fala galerinha, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a forma correta de você colocar uma calha, tá bom? Porque muita gente pensa que é só chegar lá, colocar a calha, colocar ali os condutores, né? Pra saída da água e tá pronto. E não é só isso pessoal, porque quando chove, digamos que lá o seu condutor tá cheio de folha, tá entupido. Pra onde que essa água vai? Ela vai encher a sua calha, vai transbordar e cair dentro do seu forro ou da sua laja ali, tá bom? Entendeu? Você vai fazer um ladrão, então antes dela vazar pra dentro do seu forro, ela vai vazar pra fora. Eu vou mostrar ali no telhado pra vocês como que você faz o ladrão, tá bom? É uma dica rápida e dica flash, tá bom? Já se inscreva, deixa seu like já e compartilha esse vídeo aí pra quem mexe com calha, pra quem tá mexendo com calha e seus amigos aí. Pra que fortaleça o nosso canal, tá bom? Então vamos parar de encher linguiça aqui e vamos lá pra mostrar direto lá na calha como que se faz, tá bom? Ó pessoal, aqui ó, tem a saída da calha e o ladrão, tá vendo? Aqui ó, perto da saída, tá vendo? Você vai fazer a saída da calha normal, né? Aqui no meio aqui. E logo acima você faz o ladrão. Por quê? Se a água vir transbordar, ó, essa parte aqui da calha, ó, se entupir ali a sua saída, né? Você tem o ladrão pra sair a água da sua calha, evitando assim o transbordamento e essa água vir a cair dentro do seu forro, entendeu? Porque se não tivesse ladrão, aqui a gente tá fazendo uma emenda, a gente tá trocando esse telhado aqui. Vai trocar toda essa calha aqui até o final. E já vai vir colocando aqui um novo sistema com ladrão. Aqui foi feita uma emenda provisória, né, na calha. E aqui a gente tá vindo com o telhado novo, ó. Já com o ladrão aqui na parte, na parte do fundo da calha. Se você não consegue fazer o ladrão na parte do fundo, galera, você pode fazer aqui na parte mais alta, ó. Aqui nesse canto aqui, ó. Na parte mais alta da calha. Você pode fazer no fundo ou nas laterais. Aí vai de onde você consegue jogar essa água pra fora, tá bom? Aí, ó. Daí, aqui tá meio sujo, porque a gente tá em obra ainda, tá bom? Mas depois, sempre que você instalar, você vai e faz uma limpeza nessa calha, né? Dá uma limpada boa pra não ter problemas futuros, tá bom? Então essa foi a dica flash aí de hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado, tenha colaborado aí pra você fazer o serviço direitinho aí na sua obra. E não ter aí um problema aí futuro aí, tá bom? Uma surpresinha aí no dia de chuva, tá bom? Então, grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todos nós.